Bem-vindos a mais uma edição de Novidade TV, a nome é Ernestina da Moura Moreira. Estamos ali hoje no estúdio com dois convidados, muito especial, pessoas que pensam na Brava de futuro. Por isso, apresentamos esses dois convidados, depois falamos com vocês um bocadinho sobre o programa que se tem para o futuro de Brava. Então, começa com um senhor que já esteve no estúdio, José Andrade, de Fundação Cultural José Andrade na Brava, e também hoje tem seu colega, José Gonçalves, que é antigo ministro de Economia de Cabo Verde. Dá para essas palavras, então começa com o senhor Gonçalves, já que é nosso novo convidado. Dá para falar um bocadinho, razão que não está ali no estúdio hoje, com esses dois senhores. Obrigado, Ernestina, é um prazer estar ali, é com o bom, e com o estúdio, nessa grande iniciativa, que leva a palavra e a notícia de nossa terra, que não crê com o carinho, cada vez vai se mais melhorar. E, concretamente, hoje não está ali com um amigo de longa data, José Andrade, colaborador, que também é outro bravense ferrenho, que criou hoje a Brava bem para frente. E nós, no CRI, recentemente, na fase final da criação, uma fundação, que é a Fundação Brava Sustentável. E a Fundação Brava Sustentável, ela pretende abranger as várias áreas da necessidade de Brava. Porque José, por exemplo, ele também fala mais nessa área, que é aquela fundação mais ligada à saúde e cultura. Tem uma outra Fundação Brava que foi criada também em tempos, que é na área da educação. Mas para mais que eu vou fazer na educação, ou na cultura, ou na saúde só, que a resolva o problema de Brava. O problema de Brava tem que ser abrangente, não tem que atacar do ponto de vista intervenção econômica, intervenção social, intervenção cultural, intervenção de saúde, educação, patrimônio construído para manter Brava, bonito como aquele é, e ambiente também. É só assim, com a visão completa, lançando mão de nós, pessoas bravenses e amigos de Bravas, que estão na ilha, no país e lá fora, em todo canto do mundo, onde não tem gente de Brava. E também estrangeiros que têm um especial carinho e interesse na Brava. E nesse sentido, o LIC, não sei ali para comunicar essa criação dessa fundação, e também ser aquela fundação mais transversal possível, para ele responder a necessidade, para não acreditar que a Brava tem condições, tem potencialidades, mas tem que ser aproveitado de uma forma muito especial, usando hoje novos conhecimentos, nova tecnologia e ciência, que está a nosso favor. É só assim que não pode lançar e melhorar a Brava e criar um futuro mais risonho para toda a gente. Ah, muito bem. Aquela é interessante e, pronto, nós, na área de saúde, não esteve na Brava convite da Fundação Cultural José Andrade. no Tchigala, teve pessoas que é cá de Brava, que é cá de Cabo Verde, mas que sentiu um apego tão grande naquela ilha e, com certeza, também fica feliz de saber, mas tem um programa que, possivelmente, também dá uma sustentabilidade diferente para aquela ilha que, realmente, muita desejava poder uma reforma lá. E por que não? Não te cria condições. Então, Sr. José Andrade, pode falar um bocadinho sobre ideias que já estão em prática ou aquilo que nós também fazíamos, parece, mas a Junta Monolita ser muito mais melhor. Com certeza. Por amor de sempre, a hora que nos junta, organizações, fundações, nós, Cabo Verdeanos, dentro e fora do país, sempre nos é mais forte. Portanto, eu falo um bocadinho sobre ideias que nós temos para o futuro. Bom, bem, muito obrigado, Ernestina. E trazer nós todo o agradecimento de Brava, de povo de Brava, para o trabalho que nós temos feito no projeto LTCV, na Brava, aquela delegação que é Brava, que a gente ouve até hoje, a gente está a falar. E de que ela põe que nos dá e faze dois contentores que o projeto LTCV manda para Brava. Um com o primeiro contentor tem um valor mais ou menos de 80 mil dólares. E o segundo, um valor mais ou menos de 100 mil dólares, com todo o equipamento hospitalário, que foi distribuído no Hospital de Brava e também no Hospital de Fogo. E que foi muito, muito bem-vindo, principalmente nesse problema que nos atravessa hoje, todo esse problema de pandemia. Então, hoje, o Hospital de Brava está equipado com boas camas, máscara de tudo enquanto, de saúde. E ainda mais, bom, Dona Ernestina Franckmann, de ter mão um contentor que está previsto bem para Brava. E tudo aquilo ali, não está agradecendo-se muito, muito, e nos tem todo o agradecimento e o conhecimento do povo de Brava. Então, sobre a Fundação Cultural José Andrade, não fazemos todo esse trabalho ali, em parceria com o projeto LTCV. E não está continuando, eu te espero, como eu disse, que se bem continuando. Se previsto, de uns vai para Brava novamente, parece, no mês de novembro. Mesmo se a data que esteja fixa ainda, mas, bom, é uma provisão que esteja. Que se devia, tinha, para hoje, se nunca tínhamos todo aquele problema ali de pandemia. Mas, bom, tudo, tudo, costumam caminho e eu não te espero, como não te tornou de ano 11 brevemente, não é bravo. E, então, essa Fundação, através de todo esse trabalho, o Ligitino tem feito. O Mico José nos é muito amigo desde criança, de hoje que não conhece companheiro, e sempre não tem uma certa confiança no companheiro. E, depois que José deixa esse trabalho de governo, que não encontra sempre na Brava, e o José vem sempre da França, se o último tempo lhe está falando como, esse tempo que ele dedicava mais para a Brava, então, que trazendo a pensar de outra maneira, e põe essa nova Fundação no caminho, com outra visão, justamente, de Brava, que abrange unicamente problemas de saúde e cultura, mas todos esses pontos ali que José já mostra já. E, bom, desde já, também, no tático, como onde que tem necessidade, não tem várias e várias fundações na Brava, Brava é um hilo pequeno, e com o mesmo objeto social. Então, talvez seria melhor de não fazer um, de não criar um, com melhor condição, com mais conhecimento, e, principalmente, bom, José, com o conhecimento que ele tem, e ligação que ele tem com também o interior do país, que fora do país. E acho que ele também tem mais grande possibilidade de fazer mais e melhor para a Brava e de hoje um futuro melhor para a Brava. Então, é isso que tenho ali, é isso que não está, papio com cabo-verdianos em geral, e Bravenso em particular, que está ali nos Estados Unidos e também em outra parte do mundo, não tem nenhuma visão para a Brava, não se acredita na Brava, como o Brava é um de Quisilha que pode ser, que pode transformar completamente, porque ele tem grandes, grandes possibilidades, se não sinta, por não espia, por não analisar a situação, é possível, é por isso que não está, está trabalho, fez um fim. Não está esperado, como não está, não está para frente, com melhor condição. Com certeza que não está para frente, de alguma outra, aproveita para deixar, o senhor José Gonçalves, sabe, se Deus quiser, quinta-feira, barco está saindo, sábado não esteve na, na, no Fitch, aquele contentor, que estava aí para, para fogo e Brava, para moda equipamentos, que está lá, tem parte, grande parte, que é possível, só usá-lo na fogo, mas, é, ronda uns, 150 mil dólares, de valor, que está naquele contentor, que está saindo, quinta-feira, na barco, conforme Atlantic Ship, e amanhã, está entregando documento, e ainda, está fazendo possibilidade, de dar, José, para levar na mão, e com, a lista, de tudo o conteúdo, como não está mandando, Também. enquanto a missão, está previsto, para ser na, na novembro, só que tem, um bocadinho de, a pessoa está com, um bocadinho de medo, para moda, todo o grupo, que está, para o país, está vacinado, mas, no entanto, como desconte, também, o sistema de saúde, de Cabo Verde, e, pensa, mas, se, se a Espanha, Covid, aquele variante, que está de delta, que se a consiga, dar teste negativo, para as viagens, para bem de volta, hoje, não tem uma reunião amanhã, que não está concluindo, a decisão final, também, para o modo, é difícil, deixar o trabalho, a família, a responsabilidade, para a ajuda, e para o bocadinho de viagem, para as restrições de viagens, por isso, com certeza, de ali para maio, essa variante está controlada, de uma forma ou outra, já está em cozinha estável, agora, mas, ainda tem um bom grupo, membros de grupo, que estão com medo de regresso, aos Estados Unidos, se, possivelmente, se contrair, aquela variante de delta, na capa verde, se não decide, não, novembro, com certeza, maio, para o modo, se, mas que as pessoas, na brava, estão com ansiedade, para não regressar, para o modo, de trabalho, que não começa lá, nós também, não temos vontade, de ajudar, com aquele sofrimento, que, às vezes, é difícil, resolve, sem uma ajuda especial, e, como, tempo, está curto, então, deixa o senhor José Gonçalves, com a última palavra, para o modo, de agora, é pela comunidade, para mim, tem confiança, na nós, mas, nós, está consigo, de verdade, das viagens, faz aquela organização, para pessoas, de, brava, que está fora, mais sensível, às necessidades, de criar uma organização, que, realmente, está bem, a resolver, que esse problema, o problema, é, tchau, mas, se nós, tudo junto, aí, está, vira, mínimo, para, não, está hoje, é, coisa que nós, não temos feito, últimos, 14 anos, na Cabo Verde, não começa de nada, hoje, não pode sair de onde, que não começa, para não ir bravo, para, maior de hora, que eu tenho boa vontade, para conseguir, tudo, coisa que eu creio, a mim, não, quer ir bravo, mas, não, apaixona, então, e, então, considera-me, um lugar, que me pude, passa, minhas, minhas, mais tarde, por isso, te deixo, a última palavra, para o senhor José Gonçalves, para o ano, tem dois minutos, dois minutos, bom, Ernestina, é, é, um prazer, é, tudo que, tem feito, para já, também, é, eu tenho acompanhado, no Conchego, na Cabo Verde, quando ainda estava no governo, e, Lange, Mickey Barra, apresenta o governo, quando me encontro com nós, se você lembra, e, de facto, eu não fico tão sensibilizado, o trabalho que nós temos feito, em saber, com uma, na mão de matriarca, ali, nós estamos bem pilotados, e, efetivamente, e, também, esse carinho que está expressa para a Brava, que eu vou falar um bocadilha, mas, Brava está criando o coração, é, assim, e, é por isso mesmo que o senhor trabalha, para um, de um tamanho, nós falamos de um tamanho, não te consolida, nosso esforço, através de uma só fundação, porque, eu tenho que criar uma fundação, com estrutura e capacidade, com staff mínimo, que eu tenho que criar um lado profissional, para poder lidar com aquela burocracia, que, infelizmente, acabei de nos saber, nós ousamos viver diretamente, mas, se tem uma estrutura robusta, deve-te conseguir, ter pessoas, mais institucionalizadas, é por isso que, nós, nós estamos convencidos, que Brava tem solução, Brava, é que aquele subunete, que está põe na mão, está a te lavar a mão, está a virar mais pequenininho, cada dia, para a mão, é naquele caminho, que ele está, se eu vou de um ilho, que tem mais de 13, 14 mil habitantes, hoje, com 5 mil e 500, esse subunete, esse subunete, cada dia mais pequeno, não se convencido, que Brava, hoje, tem oportunidade, e potencial, na agricultura, na pesca, no turismo, e porque o governo, já decidiu que Brava, é a primeira ilha, de desenvolvimento sustentável, se eu te fazia, um estudo, na Asumente do Líquido, está pronto em dezembro, que é, que te mostra, que tem oito projetos, estruturantes, para fazer Brava, a primeira ilha sustentável, onde que esse projeto, por exemplo, transforma, central elétrica, que funciona com o gasoil, que é muito mais, diesel, que é mais caro, para energia, renovável, vento, e sol, e bateria, que é onde que é estruturante, água, nós, a água também, também, nos elementos do Líquido, já se comece o projeto, produção de água, destinalizada, através solar, sistema solar, portanto, toda solução que se fazia para Brava, é inovador, é isso que te encorajando, também, que parava-se num ponto, diferente do que estava antes, se eu perguntava a mim, há três, quatro anos atrás, em que te falava, com o mesmo, otimismo, que a gente te falava hoje, para mostrar todos, também, que parte do governo, faz ser parte, sociedade, faz ser parte, e por isso, que a nossa fundação, é uma resposta, de sociedade civil, e, porque, onde é que nós também, galvaniza, pessoas, dentro do país, dentro da ilha, fora, sangue, ou não, sangue, ou coração, coração, como é esse sangue, para ser de Brava, e, nesse sentido, que nós, criamos a Brava, condições favoráveis, para uma, aquela ilha, conhecida como ilha das flores, onde que se conseguem criar hoje, é criar aquele jardim, na Brava, por isso, que nós temos uma vertente, também, vertente ambiental, e paisagística, porque, assim, até ser um lugar, mais atraente, clima é bom, graças a Deus, tem, sabe, problemas, que não tem, com transportes, e que é um problema, que não se trabalha, para resolver, portanto, no Tachacumã, junto, com força, com a nossa comunidade, dentro e fora do país, nós temos condições, de fazer Brava, um modelo exemplar, na Cabo Verde, e no mundo também. Exato. para toda a gente, que tem, que quer bem, bem, visita, residir, e Brava, tem lugar para nós tudo. Se Deus quiser, muitíssimo obrigada, até a próxima. Obrigado, que és a oportunidade, e o Dano, não é? Até a próxima. Uau! Direto do Nubidab TV, a Cabo Verdean Productions. Valdir Alves, Cabo Vítio, Minha Nome, Quirino do Canto, Celestino Vega, Bebe com mederação, e sobretudo, álcool, qual que o volante, catacombina. Cibu Bebe, Cabo Guia, porque é catapaga. Querem marvar, são graninhos, um conselho. Juvino Perse, Augusto Carvalho, para quem que está a conduzir, Cibu Bebe, Cibu Bebe, Cabo Guia, mais vale, chega um minuto, atrasado nesse mundo, do que adentrado no outro mundo. Mais vale um pena travão, de que dois dentro do caixão. Cibu Bebe, Cabo Guia.